Somente agora descobri quem você é Eu usei de boa fé, fui o seu sincero amigo O meu dinheiro foi a sua vaidade Pra ser dona da metade, se propôs casar comigo E aceitei sem pensar no desengano Com apenas cinco anos nosso amor chegou ao fim O casamento pra você foi um negócio A espera do divórcio é que você viveu pra mim Vai Cumprir as ordens do seu coração bandido Arranjar outro marido pra aumentar seu capital Você comigo fez papel de empregada Pra ser bem indenizada me levou ao tribunal Do que me vale ser chamado de ricaço Se não posso ter nos braços a mulher que tanto quero A minha vida é agora um mundo escuro Sou um homem sem futuro Que voltou a estar casero É bem melhor ser o mais pobre deste mundo Até mesmo vagabundo e ser amado com ardor Do que ser rico e comprar tudo o que quer E não ter de uma mulher a pureza do amor Vão Dormir agora em uma cama de solteiro Abraçar o travesseiro e conformar com a derrota Vão Sofrer calado e fingir que não amei Apesar que não passei De um simples idiota De um simples idiota Apesar que não passei De um simples idiota E você pode ver Apesar que não passei